Dia 9 de maio. São as 7h40 da manhã e me encaminho para a paragem do autocarro. Escuto músicas relativamente alegres, enquanto espero meu amigo Kaique. De que exatamente? No trajeto vamos conversando sobre temas diversos e nossas expectativas para o desfile que comemora o dia do término da Segunda Grande Guerra. O desfile está disponível na íntegra, basta apenas clicar no card acima. Após o término do desfile, rumamos para encontrar com alguns amigos. Em seguida, a tratar de comer alguma coisa, já que a manhã inteira passamos no desfile. Hum, churrasco coreano. Legal, mas pagar 600 rubros para comer uns legumes grelhados não é minha praia. Pois, fui para um lugar que tem comida Tex-Mex para comer algo que faria mais o meu gosto. Depois acompanhamos uma amiga que queria ir comer no BK. Todos os lados da cidade estavam lotados, como se todos os habitantes resolvessem descer para o centro ao mesmo tempo. Então sim, a nos reunir com os outros e seguir com os planos. Toda a cidade estava decorada especialmente para o evento, e em sua praça central apresentações e festividades estavam a acontecer. Havia distribuição de compota e trigo sarraceno gratuitamente. Então sim, nossa trupe se juntou para ir ao farol. E então sim, nossa trupe se juntou para ir ao farol. Mas não sem antes rolar uma fofoquinha. Um cara de terno, e ele estava com aquela chanca, e aí ele veio desesperado contando moedas assim. Subimos no ônibus. A parada final fica ainda uns 20 minutos de caminhada de distância do farol. O que causou comoção de integrantes do grupo. Com toda essa caminhada, não é de toda difícil. Logo no começo já temos uma bela vista. Bom, aparentemente nós fomos os únicos que pensamos que seria uma boa ideia visitar o farol nesse belo dia ensolarado. Muitos aproveitaram o sol para se bronzear. O farol Tokarevski foi construído em 1876 como resultado das expansões do então império russo sobre outrora domínio chinês. Possui 11.9 metros de altura e é um dos mais antigos faróis em funcionamento do extremo oriente. Na metade do caminho, há uma torre elétrica, seguida por uma área de descanso muito bem aproveitada pelos custos. Aqui muitos gostam de observar. E então sim, lá temos o farol. Pessoas vêm para tomar foto, passear, curtir o sol, sair de casa resumindo a história depois desses longos meses de inverno. Com amigos, a vida tem mais cura. E com isso se acaba o passeio para o farol. Em seguida, ficamos a discutir como seria interessante morar numa dessas casas. No retorno tive sorte e pude me sentar no ônibus. Vi uma sacola engenhoca para carregar a pizza que muito me interessou. E eu podia ter pedido uma pizza, né não?